Número 5, senhores, Ford Export N2005, modelo 2005, quanto me oferece, senhores, já tenho uma oferta de 10.900? 10.900, senhores, eu tenho pela Export N2005, modelo 2005? 10.900, e quanto mais, eu tenho 10.900? 10.900, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda. 10.900, senhores, eu já posso vender. 10.900, 10.900, 10.900? 10.900, e quanto mais, senhores, eu tenho 10.900? 10.900, 10.900, senhores, eu vou vender. 10.900, uma. 10.900, senhores, eu tenho a Ford Export N2005, modelo 2005, lote número 5, nosso pregão, senhores, eu vou vender por 10.900. Alguém mais? 10.900? 10.900? Duas? 10.900? Vendido. Opa, pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, nesse vídeo, nós vamos ver algumas SUVs, né? Como Duster, Tucson, Lifan X60, EcoSport e alguns carros que querem ser SUVs também, né? Como CrossFox, Ideia Adventure, Argo Trek, Fit Twister, né? Então, vários carros aí para vocês, beleza? Como essa EcoSport aí, que com os 5% e o ICMS ficou por 57% da FIP. E aí, o que vocês acharam dessa EcoSport aí? Valeu ou não, valeu a pena aí por 57% da FIP? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês e também os veículos que vocês querem que eu filme aí nos próximos leilões. Esse daí já é um quase SUV, né? É um Fiat Ideia Adventure 2007, 2007, né? Algumas marcas e algumas montadoras dá um upzinho, né? Faz um upgrade ali em alguns carros, sobe um pouquinho o carro, bota algumas faixas laterais ali, né? Uns plásticos, diz que é o estilo mais adventure e muita gente compra aí como se fosse SUV, né? Então, tá aí esse Fiat Ideia 2007, 2007. Eu não consegui o áudio dele, né? Desse carro aí, não consegui, acompanhei o leilão online, mas eu não consegui o áudio dele. Esse carro, ele foi vendido por 11.700, foi o último lance dele. Com os 5% e o ICMS, esse Fiat Ideia ficou por 11.978, a FIP 20.585, ou seja, mais ou menos ali 58% da FIP, esse Fiat Ideia Adventure. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Valeu ou não? Valeu a pena. Só lembrando, hein, pessoal? Além dos 5% e do ICMS, tem a taxa de pátio também, né? Taxa de pátio ou taxa administrativa. Cada leilão chama de um nome aí que normalmente varia muito aí de carro para carro e de leilão para leilão. Mas no final do vídeo, eu deixo a tela final do leilão com a taxinha de pátio e todas as informações do lote. Então, quem quiser ver mais informações do lote, eu vou ler com vocês ali no final do vídeo, beleza? Então, no final do vídeo ali, eu vou ensinar vocês como é que ler as informações do edital ali antes do leilão, ok? Vamos para o lote número 26, senhores. Lote número 26, nós temos um Sherry Tigo. Era em 2011, modelo 2011. Tem oferta de R$ 9.700, senhores. R$ 9.700. R$ 9.700 de Cotumais, senhores, eu tenho R$ 9.700. R$ 9.700, R$ 9.700. R$ 10.200. R$ 10.200 de Cotumais, senhores, eu tenho R$ 10.200. R$ 10.200, senhores, eu tenho pelo Sherry Tigo. Estou autorizado à venda. R$ 10.200, senhores, eu já posso vender. R$ 10.200, R$ 10.200, R$ 10.200, tenho R$ 10.700. R$ 10.700. R$ 10.700. E quanto mais, senhores, eu tenho R$ 10.700. R$ 10.700, senhores, eu tenho. Estou autorizado à venda. R$ 10.700, senhores, eu já posso vender. R$ 10.700. R$ 10.700, uma. R$ 10.700, senhores, eu tenho pelo Sherry Tigo. Era em 2011, modelo 2011. R$ 10.700, vou vender por R$ 10.700, senhores, alguém mais? R$ 10.700, duas. R$ 10.700, vendido. E essa Tigo aí, pessoal, 2011, 2011, você encararia por R$ 10.700? Ela com os 5% e o ICMS ficou por mais ou menos 52% da FIP aí, esse carro. E aí, valeu ou não valeu? Deixa nos comentários ali. Ah, pessoal, também, não esquece aí, quem gosta do canal, gosta dos vídeos aí, ou está chegando agora, compartilhar. Compartilhe aí os vídeos aí nos grupos de WhatsApp, da família, pessoal do trabalho, os colegas de trabalho, de futebol. Numa dessa, ajuda o canal e ajuda vocês também. Numa dessa, tem algum amigo, algum familiar aí também interessado em leilão de carro. Quem sabe vocês não formam uma parceria aí, né? Eles sabendo que você também está interessado, formam uma parceria aí para entrar nesse mercado aí, que tem muita gente nova chegando aí, hein, pessoal? CrossFox 2008, Malu 2009, CrossFox, lote 187, eu tenho uma oferta de R$ 15.000. R$ 15.000 no CrossFox, lote 187, eu tenho alguma oferta de R$ 15.000. R$ 15.000, eu lanço no lote de R$ 187, R$ 15.000. R$ 15.000, R$ 15.000, R$ 15.000, eu tenho alguma oferta pelo CrossFox, eu lanço do Gilberto, eu tenho R$ 15.000. R$ 15.000, eu tenho alguma oferta nesse CrossFox e estou autorizado à venda. Alguém mais tem interesse em fazer uma oferta superior a R$ 15.000 pelo CrossFox? R$ 15.000, eu tenho... vou vender. Alguém mais? R$ 15.500. R$ 15.500, eu tenho no CrossFox, lote 187, R$ 15.000. R$ 15.000, 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 eu tenho pelo CrossFox, lote 187. Senhores, alguém mais tem interesse? 16 16 mil no CrossFox Eu tenho 16 16, 16, 16 16 mil, senhores Alguém mais? 16 mil, uma? 16 mil Duas 16 mil pelo CrossFox Alguém mais? Vendido Então pessoal, olha aí Volkswagen CrossFox O carro fez muito sucesso De venda por bastante tempo Olha aí, 66% Da FIPE Já com 5% e o ICMS Volkswagen é Volkswagen É um carro bem bonitinho A Volkswagen começou com isso Subiu um pouquinho, botou Alguns plásticos ali na lateral Diz que era Cross Muita gente comprou Como SUV Ali Imitação de um SUV Mas está aí Um carro que faz bastante sucesso Até hoje CrossFox Vamos para o lote número 22 Senhores Lote número 22 Nós temos um Hyundai Tucson Ano 2011 Madeira 2012 Tem oferta de 22 mil e 100 Tem oferta de 22 mil e 100 Senhores 22 mil e 100 22 e 100 22 e 100 22 mil e 100 Quanto mais Senhores Eu tenho 22 mil e 100 22 mil e 100 Senhores Eu tenho pelo Hyundai Tucson Ano 2011 Eu tenho e estou autorizado a venda 22 mil e 100 Eu vou vender 22 mil e 100 Uma 23 mil e 100 Senhores Eu estou autorizado a venda pelo Hyundai Tucson, era 2011, modelo 2012, tem agora 23.600, 3.600, senhores, alguém mais, 23.600, uma, 23.600, senhores, eu vou vender Hyundai Tucson, era 2011, modelo 2012, lote número 22, nosso pregão, vou vender por 23.600, alguém mais, 23.600, duas, 23.600, vendido. E essa daí não precisa falar, né pessoal, Hyundai Tucson, esse carro aí, não sei na região de vocês, mas na minha região aqui é um carro que se vende bem aí, bastante procurado ainda, esse modelo antigo aí da Tucson, essa daí ficou por 76% da FIP aí, já com os 5% e o ICMS, essa Hyundai Tucson, Hyundai Tucson, né, só lembrando que além, né, tem também o, o, a taxa de pátio do, do veículo ali, né, beleza? Então tá aí Hyundai Tucson, muita gente gosta aí, aqui no canal também, hein? A sequência lote 56, é um Lifan X60 1.8 Talent 2018, modelo 2019, Lifan lote 56, eu tenho uma oferta pelo Lifan no valor de 32.800, 32.800 valores do Mega, eu tenho uma oferta 32.800 nesse Lifan, 32.800, 32.800, 7.000, uma, 37.000 pelo Lifan, 37.500, 37.500, 37.500, 37.500, eu tenho agora, tenho 37.500, 37.500, 37.500, 37.500, 37.500 no X60, senhores, alguém mais? 37.500, uma, 37.500 pelo X60, duas, 37.500, alguém mais? É, venda por 37.500? Olha aí, pessoal, X60, X660, da Lifan, X60, né, quer dizer, 68% da FIP já com os 5% e o ICMS, e aí, tu encararia? Encararia um chinês aí? Deixe nos comentários aí, hein, a opinião de vocês, hein? É o carro aí, né, que chegou, ainda, ainda tem muito preconceito aqui no, no Brasil, né, esses carros de marca chinesa, apesar que os principais projetos de carro, eu tava vendo a Tracker, Onix, vários carros aí, né, os projetos são feitos na China já, né, só pra você ver, né, os caras já tão com tecnologia de ponta aí, em desenvolvimento de carro, né, já tão dominando essa tecnologia aí, né, já não bastasse aí, tecnologia da informação, celular, tudo já é, é, desenvolvido e produzido na China, carro também tá começando, os carros tão dominando o mundo mesmo aí, a chinesada e tacando vírus na gente também, então tá aí, pessoal, a Lifan X60, encararia? Pegaria um chinesinho desse daí ou não? Deixando nos comentários ali a opinião de vocês. Vamos para o lote número 64, lote 64, nós temos um Honda Fit Twist, era em 2013, modelo 2014, tenho já oferta de R$ 29 mil para esse Honda Fit, senhores, R$ 29 mil, R$ 29, R$ 29, R$ 29, R$ 29, R$ 29, R$ 29, R$ 29 mil, e 13, modelo 2014, lote número 64, nós pegamos, senhores, eu tenho esse Honda por R$ 29 mil, R$ 29, R$ 29, R$ 29, R$ 29 mil, senhores, eu tenho, preciso evoluir, pouquinha coisa a mais, senhores, eu tenho R$ 29 mil, R$ 29, R$ 29, R$ 29, R$ 29, R$ 29 mil, senhores, eu tenho, posso pegar oferta condicional, preciso de mais uma oferta para poder vender, senhores, R$ 29 mil, senhores, eu tenho, vou pegar oferta condicional, tenho agora R$ 29,500, R$ 29,500, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 29.500, senhores, agora eu já posso vender 29.500, eu tenho 30.000 30.000, 30.000, 30.000 30.000, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 30.000 30.000, 30.000, 30.000 30.500 30.500 30.500, e quanto mais, eu tenho 30.500 30.500, eu tenho 31 31.000 31.000, e quanto mais, senhores, eu tenho 31.000 31.000, senhores, eu vou vender 31.000 31.500 31.500, senhores, eu tenho a oferta do Moraes 31.500, e quanto mais, senhores 31.500, uma 31.500, senhores, é a Honda Fit Twist, era em 2013 modelo 2014 tem agora 32.000, senhores 32.000, 32, 32, 32 32.000, senhores, eu tenho vou vender, 32.000, senhores e quanto mais, eu tenho 32.000 32.000, uma 32.000, senhores, é a Honda Fit Twist, era em 2013 modelo 2014, senhores, eu vou vender por 32.000, alguém mais, senhores? oferta superiores da 32.000 32.000, duas 32.000, vendi-lo um senhor bens da Santander financiamentos Fiat Argo Trekking ano 2019 modelo 2020 tenho já oferta, senhores de 44.400 para esse Argo, senhores tem 44.400 44.400 e quanto mais, eu tenho 44.400 44.400 e quanto mais, eu tenho 44.400 44.400, senhores, eu tenho estou autorizado a venda por 44.400 44.400 e quanto mais, senhores, eu tenho 44.400 44.400, senhores, eu tenho vou vender 44.400 uma 44.400 Fiat Argo Trekking ano 2019 modelo 2020, senhores tem apenas 17.044 quilômetros, senhores eu vou vender por 44.400 44.400 alguém mais 44.400 duas 44.400 vendido olha aí pessoal 44.400 esse Fiat Argo Trekking cheirando a novo esse carro hein pessoal ficou por 87% da FIPE aí já com 5% e o ICMS não adianta né pessoal esses carrinhos novinho aí cheirando a novo no leilão nem no leilão nem em lugar nenhum você vai conseguir por metade do preço né 60% da FIPE aí igual o pessoal deixa nos comentários aí se você ver alguma oferta aí na internet né ou em leilão ou em site de anúncios aí fora de leilão abre o olho abre o olho que é golpe hein pessoal a chance de ser golpe é muito grande tem muito golpe aí de carro usado então abre o olho ninguém vai vender um carrinho aí perfeito como esse em ótimas condições né sem detalhes por muito por muito abaixo da FIPE ok pessoal então conforme prometido para vocês aí vamos ver algumas informações aqui do edital né isso daí já aparece no site do leilão antes mesmo do leilão acontecer então você já tem acesso a essas informações aí dias antes do leilão aí está o lote número 87 é o Volkswagen Cross Fox ali está o ano dele olha lá embaixo olha pessoal ar condicionado direção hidráulica ali está o Vzinho em verde ali eles colocam tudo que o carro tem e embaixo ali observação veículo com modificação na suspensão se necessário regularização por conta do arrematante então eles já deixam né já verificaram o carro entrou no leilão todo carro que entra no leilão passa por uma perícia né então eles checam documentação mecânica se tiver algum problema eles já avisam no edital então já avisa aí para quem for comprar né participar do leilão antes mesmo de chegar no leilão ali do lado esquerdo do vídeo do seu lado direito tem lá documentação pronto para rodar documentação pronto para rodar sim então nesse caso esse carro você poderia comprar ele pagou volta no escritório do leilão ali a partir das 14 horas já pega a chave todos os pertences do carro poderia sair dirigindo ele numa boa IPVA 2020 quitado também já quitado a documentação para transferência eles mandam para sua casa eles pedem 30 dias úteis mas chega bem antes aí minha experiência que eu tenho aí nesse leilão é de 15 a 20 dias esses carros do Santander beleza tá aí o Fiat Argo lote número 1 né lá embaixo ar-condicionado direção hidráulica tal transferência em São Paulo do seu lado esquerdo ali ó documentação para rodar não não estava pronto então você teria que sair com ele num guincho né provavelmente numa cegonha né e a documentação vai chegar na sua casa eles vão mandar um sedex para sua casa e a transferência é uma transferência normal como qualquer outro carro tá aí a Ford X-Post tem uma observação lá embaixo no documento contra o recuperado de sinistro regularização por conta do arrematante então o que aconteceu com essa Ford X-Post alguém comprou ela no leilão de sinistro né leilão de seguradora reformou o carro arrumou a documentação tudo certinho revendeu o carro quem comprou novamente financiou parte do carro não conseguiu pagar ao banco o banco foi lá e retomou e ela voltou ao leilão né como retomada de financiamento mas tá marcada na documentação dela que ela é recuperada de sinistro então é mais difícil a venda desse carro aí também fazer seguro é mais complicado nem toda seguradora aceita né fazer seguro em carro já sinistrado então só pra abrir o olho só lembrando carro sinistrado é que a seguradora pagou pro antigo proprietário não é carro de leilão né todo carro que vai pra leilão que é carro sinistrado ok pessoal muita gente confunde aí nos comentários tá aí a Hyundai Tucson né lá embaixo câmbio automático vidro elétrico ar-condicionado não tinha nenhuma observação documentação pra rodar pronta não é IPVA quitado sim a taxinha de pátio ali administrativa logo abaixo 905 reais né a maioria desses carros aí 905 reais então tá aí aí a Sherry Tiggo né 2011 2011 ar-condicionado vidro elétrico nenhuma observação documento pra rodar pronto também não né o documento o banco não conseguiu regularizar junto ao Detran antes do carro ir pra leilão né mas eles mandam pra sua casa numa boa ali chega né um prazo ali bem menos do que eles pedem ali eles pedem 30 dias mas chega bem antes aí tá o Fiat Idea adventro lá embaixo ó pessoal observação sujeita a remarcação de chassi veículo com modificação na iluminação se necessário regularização por conta do arrematante como eu te falei né chegou passou por uma perícia o pessoal lá do leilão especializado viu esses detalhes e já coloca no edital então é uma segurança mais aí pra quem participa de leilão já vai sabendo se o carro tem algum detalhe algum problema documentação ou mecânica já antes de chegar no leilão beleza tá aí o lote número 56 lifan ar-condicionado direção vidro elétrico nenhuma observação documento pronto pra rodar também não todos né IPVA quitados esses carros do Santander normalmente os IPVAs já estão quitados né então né já é uma despesa menos aí dois mil e vinte beleza também aí o Honda Fit Twister carrinho interaço aí câmbio automático vidro elétrico tudo certinho aí esse Fiat Twister a taxa administrativa ali novecentos e cinco reais então tá aí galera um abração pra vocês aí espero ter ajudado aí com essas informações até a próxima eu vou lá tchau 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 tchau